Vamos lá galerinha, vamos continuar aprendendo, que maravilha! Já saímos da casinha das vogais, já aprendemos todas as vogais e agora estamos na casa das consoantes. É isso aí turminha, vamos continuar crescendo todos juntos, hein? Quero ver todos vocês ligadinho aqui na Tia Eliane, turminha. Vamos lá, vamos revisar as vogais mais uma vez para a gente continuar aí aprendendo a nossa letra nova. Falem comigo, A, E, I, O, U. É isso aí meus amores, falaram direitinho, gostei de ver. E agora vamos continuar aprendendo, fixando a nossa letra nova. É a letra, vamos lá? Letra B. Vamos aprender o som, vamos aprender e escrever. Vamos aprender a letrinha B. Vamos aprender o som. Vamos aprender e escrever. É isso aí turminha, vimos o somzinho da letra B e também o traçado, a forma que escrevemos a letra B. Turminha, existem muitas, muitas palavras com a letra B. E agora nós vamos conhecer quatro palavrinhas, tá? E uma dessas palavras está na musiquinha que o nosso coleguinha Davi cantou na abertura da nossa aulinha de hoje. Tá bom? Observem o som da letra B aparecendo no início de cada palavra. E por hoje é só meus amores, beijos para vocês, belezuras. Bye, bye! Noitinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, tá na amadinha. Me lembro que eu têm descobertade, hein? Tchau, 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 tchau. Amém.